Olá pessoal, meu nome é Anderson Silva, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu estou estreando um quadro novo aqui com a ajuda de dois amigos meus, o quadro de desafios. Então fiquem ligados aí! Bom pessoal, as Olimpíadas estão chegando e a Coca-Cola, a patrocinadora oficial das Olimpíadas, tem feito uma série de propagandas aí com um monte de youtuber, inclusive Coca-Cola, né? Eu estou aproveitando com dois amigos meus aqui que se dizem cocolatras, estou aqui com o Elvis e com o Everton. Temos aqui nove Coca-Colas, são elas a Coca Light, a Coca Normal, a Coca Zero, a Coca Stévia, a Coca Sem Cafeína, a Coca Baunilha e a Coca Cereja e para completar mais duas Cocas, uma Coca Light do México e uma Coca Light, aliás, e uma Coca Normal do México, que um amigo meu foi lá esses dias e falou que elas eram diferentes. Meu amigo Elvis aqui tem um projeto bem legal para quem gosta de ouvir rádio, então entra lá, qual o site, tio? BizWebRadio.com. Entrem lá para quem gosta de ouvir. O Elvis também se diz um belo de um cocolatra, diz que vai ganhar esse desafio. O Everton aqui também diz que toma bastante Coca, diz que vai aceitar o desafio. Bom, vamos lá. Minha opinião, o que vocês acham? Vai ser fácil ou vai ser difícil? Eu acho que vai ser difícil. Tem três aqui que são praticamente iguais, né? Essas duas Cocas, a brasileira e do México, com a Caffeine Free. É, eu... E eu acho que a única coisa que vai ser diferente é a cafeína, então... É, eu não sei nem se cafeína tem gosto. Eu acho difícil porque é só Coca Cola, mas eu tomo um tipo só de Coca. Que é qual? A Zero? Que é a Zero. Então, eu... E eu tomo Coca Zero, Light e a... Você só toma normal. Só normal. Eu acho que a normal vai ser fácil de acertar. A Stévia eu tenho dúvida. A Stévia eu tenho dúvida. E a Zero e a Light eu acho que vai ser difícil. E a do México, então, vai ser impossível de adivinhar. É, também. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer o Davi que me trouxe essas Coca Colas e falar aqui que o Davi foi um frouxo. Porque eu... Diz ele que é Cocólatra. Eu falei pra ele vir no desafio, mas ele não topou. Então, ó, depois eu vou deixar o link aqui da rede social dele lá. Vocês vão lá e reclamam com ele que ele não veio. A baunilha e a cereja eu acho que vai ser fácil. Vamos ver que eu tomei. Sim. Sabores... Acho que é. Agora essa Caffeine Free tem minhas dúvidas. Não, eu acho que não. Bom, pra vocês entenderem como é que vai funcionar. Eu vou chegar aqui com nove copos diferentes. O Elvis vai ficar aqui com a sequência. A gente vai montar lá. Alguém vai montar a sequência. E ele vai ficar com a sequência original. E quanto eu for provando, ele vai anotando o resultado. E depois a gente vai invertendo e ver quem vai acertar, quem não vai acertar. E resultado final. Alguma prenda pra quem acertar mais? Ou quer fazer aí algum desafio, alguma coisa? Leva a Coca pra casa. Não, mas vamos tomar Coca pra caramba. Eles não querem levar Coca. Qual a prenda? Tinha que ter uma punição pra quem perder. Então vamos lá. Tinha que ter uma Pepsi. Tinha uma propaganda perrada. Vamos lá. Qual que é a punição? Sugere aí. Ah, não sei. Sugere a prenda. Pagar uma pizza. Tá bom. Então a prenda paga uma pizza. Tá certo? Tá bom. Então vamos lá. Então bora pro desafio. Bom, então vamos lá, pessoal. Temos aqui as nove cocas. Os resultados estão aqui. O Elvis vai anotar enquanto eu provo. Será que eu vou ganhar? Espero pelo menos não perder. Se eu ficar em segundo lugar, eu tô satisfeito. Vou começar aqui pelo 1. Vamos lá. Porra, essa merda não é fácil não, cara. Coca zero. Vou chutar. Dois. Pô. Cara, o que que eu fui inventar esse desafio, velho? Vou apagar. Coca light. Pô. Três. Coca stevia. Quatro. Bom, essa aqui eu sei que é uma coca muito ruim. Desculpa, coca. Questão de gosto. Baunilha. Eu vou chutar. Quatro. Caramba, meu. Pô, difícil, cara, isso aqui. Coca zero, cinco, está cinco, México. Peraí. Qual? Coca... É, coca... O copo cinco. Não, o copo cinco, é? Coca normal, México. Coca seis. Cereja. Cherry Coke, fácil. Sete. Eita merda, cara. Vou chutar coca sem cafeína, que eu não chutei ainda. Oito baunilha. Coca, coca. Tem umas aqui que, desculpa, não tá louco. Com certeza o CEO da coca está difícil. Nove coca normal. Deixa eu ver. Cara, eu devo ter errado muito feio, porque é muito igual. Tem umas... Cara, vocês não têm noção. Coca normal. Vamos lá. Fala aí. O quê? A primeira você falou que é a zero. É. É a estévia. A segunda você falou que é a light e é normal. A terceira você falou que é a estévia. Já reparou que você já errou. É a light do México. A quarta você falou que é a vanila. É a caffeine free. A quinta você falou que é a normal do México. É a normal do México. Você acertou. Porra. A seis você falou que é a Sherry. Você acertou também. Tá. A sete você disse que é a caffeine free. É a light. A oito... Pera aí. A oito você disse que é a vanila. Ou seja, você já tinha falado uma vanila. Você acertou. Nessa você acertou. E a última que você falou, a normal, é a zero. Não. Então, três pontos para o reâmbulo. Três de nove. Então, vamos lá. Vocês acham que é fácil? Nove e Coca-Cola aqui. Quero ver. De nove acertei três. Três de nove. Certo. Então, quem que é o próximo? Você. Vou ver o Elms ao próximo. Sherry. Putz. Sherry. Esse aqui eu acho que é a light. Esse é... Esse é normal. Agora, qual? Eu não sei. É... Anota do México aí, velho. Putz. Não, peraí. Eu vou ter que mudar. Essa aqui é a Sherry. A quatro é a Sherry. Peraí. Essa é a baunilha. Cinco. Coca. Sei lá, zero. Stévia. Essa aqui é... Light do México. Normal. A outra tinha falado normal... México. Fala normal do México. Essa aqui eu acho que é caffeine free. E aí? Vamos lá. A primeira você falou que era... Vanila é Vanila. A segunda você falou que era light... Que era light... É light México. Olha aí. Tá vendo? Meio ponto. É, né? Meio ponto, vai. É? Meio ponto. A terceira você falou que era normal México e era zero. Hum... A quarta você falou que era cherry e era cherry. A quinta você falou que era zero e era normal México. A sexta você falou que era stevia e é caffeine free. Putz. A sete você falou light México e é stevia. Eu já errei tudo, né? Pela combinação. A oito você falou que era normal e é light. E a nove você falou que era cafeína e é normal. Normal? É. Não é possível. É. É a normal, normal essa aqui? Normal, normal, normal. Difícil, hein? Normal, normal. Você deu uma roubada aí, hein? Não, não deu não. Então você saiu de dois e meio. Pô. Dois e meio. Eu acho que isso aqui é seis, hein? Tá invertido esse papel aqui, hein? Então vamos lá. Agora a vez do Everton tentar. Vamos lá, então. Bora lá. Sua vez, vai tio. Vamos lá. Agora vamos deixar bem claro que as cocas estão abertas desde que começou isso aqui. Não vem com ninguém. E eu vou... Então sei mais, eu fico do coca, né? E agora virou só coca, mas vamos lá. Vamos ver. Não é vinho, mas dá pra cheirar. Nossa, vai terminar, né? Coca zero. Edita isso aí, hein? Não, depois eu mudo, não é zero, não. Coca normal. Cherry. Coca light. Agora dá um e ferrou, né? Coca light. Coca. Qual que é? Muito carinho que isso. Ah, coca normal do México. Vanila. Essa não dá pra errar. Vanila. Ai, hein? Ai, vai ver que era um fome. É, cérise, na verdade, né? Vanila lá. Qual? Espera aí. Qual, qual? É fácil de... Não dá pra errar. Seis. Seis. Não, não. É cereja. 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 Caffeine free. Sete. Certo. Vanilla Vanilla é a 9 0 Então vamos lá A primeira você falou que era 0 e era normal A primeira você falou que era 0 e era normal A segunda você falou que era normal e era light A terceira você falou que era Caffeine free e era cherry Nossa A quarta você falou que era light e é light México Meio pontinho A quinta você falou que era normal México Era stélia A sexta você falou que era cherry Era cherry, você já tinha falado cherry A sete você falou que era cafeine free e era normal A oito você falou que era 0 e era 0 E a nove você falou que era vanilla e é vanilla Então ganhou Um, dois, três e meio Três e meio Qual que era a som? Três, três e meio, dois e meio É isso aí Bom, terminamos aqui a gravação O que vocês acharam? Fácil, difícil pra caramba Difícil com certeza Difícil, muito difícil Porque depois que você fica com gosto Da primeira A última É coca, coca, coca É, e foi que eu falei no começo também Eu só tomo um tipo de coca É, na verdade assim A cherry Ela é bem característica Acho que é fácil de acertar A vanilla também Agora, normal Normal Que todo mundo achou que ia acertar A stevia, zero e light Foi difícil Foi difícil Não é tão simples de acertar não E a cafeína também Diga-se de passagem Eu falei que mais como Eu acertei É, isso é verdade Tá bom Mas falaram que a cafeína free Ela é ruim também Não achei também Não Eu consegui confundir entre elas ali A light A macau Pra mim se tivesse dado Ela ou a outra sem falar Não notaria diferença Realmente não notaria diferença Empate técnico Vai, vamos falando Não, você tá devendo uma pizza pra gente É, até para Mas vai, vamos dizer Empate técnico Porque as opções As opções foram difíceis Vai passar de novo os pontos? Não Não, então ficou 3,5 3 e 2,5 Vitorioso Pessoal, é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Se inscreve nas redes sociais E eu volto depois Valeu E mais um depois Só com criança E mais um depois